E esse jogo da discórdia gerou também alguns memes nas redes sociais, principalmente por causa das falas de Jade Picom ou da falta delas, né? Olha só alguns memes que a gente vai mostrar aqui na tela, porque teve muita galera da internet que começou a repercutir e disse, ó, sobre a independência financeira da Jade aos 13 anos, mas foi seu pai que te deu ou foi você que trabalhou? E foi a galera que repercutiu porque ela disse que é independente financeira desde os 13 anos de idade, né? Foi uma das falas da Jade. Além disso, teve o Arthur e o Gustavo depois de jantarem a Jade. Fizeram esse meme aí dos dois, né? Que jantaram a Jade com as palavras. Pra quem não sabe nas redes sociais, quando fala jantar, gente, é porque realmente fechou com a cara daquela pessoa que ela não teve nem direito de resposta. Exatamente. Vamos ver mais. Um outro internauta disse, Arthur cavou a cova de Jade e o Gustavo terminou de enterrar. E foi através disso que muita gente tá dizendo que ela vai ser uma das eliminadas de hoje, né? Do paredão. A independência financeira de 13 anos, imagina quantas pulseiras de miçangas ela não vendeu na escola pra isso. Mereceu, né, gente? Tiraram onda, repercutiram bastante. Mas, depois de tudo que rolou no jogo da discórdia, minha gente, olha, isso é mais outro meme. E depois, realmente, tudo que rolou no jogo da discórdia, depois de virar memes e tudo mais nas redes sociais, a Laís deve estar sentindo que a Jade não tá tão bem quista lá dentro, né? Porque ela chegou pra pedir desculpas ao Arthur e durante o bate-papo, ela disse até que gostaria de conhecer a família dele. A filha e tudo. Muito repassado. Muito repassado.